Oi todo mundo! Vocês acharam que depois de todos os vídeos que tivemos hoje não ia ter plantão sapatão, não ia ter um plantão pra eu lançar a minha raba? Vocês estão muito enganados. Porque é o seguinte, gente, tem assunto, tem plantão. Não tem assunto, a gente faz assunto pra fazer plantão. O que a gente não pode deixar a petaca cair é deixar o negócio aqui do Bom Drink com o copo vazio. Barçom, coloca aqui, por favor, mais uma dose aqui de Bom Drink, querido, por favor. Bom, gente, estou esperando aqui o negócio do garçom. Garçom não vem porque garçom não existe. Garçom não existe, é coisa da minha imaginação. Negócio de problema mental mesmo que tenho, tá bom? Mas de qualquer forma, enquanto eu mesmo vou botar esse Bom Drink aqui no copo, fique aí com essa vinheta pra mostrar a cultura pra esse povo. Vamos balançar essa raba. E bom, gente, música de suspense. Não sei nem se tem, mas música de suspense. Vou começar o plantão hoje com um assunto muito sério. Atenção, fãs da Fifth Harmony. Atenção em especial aos Cameron Shippers. Há alguns meses atrás, gente, aquela amiga da Lauren, que não entrou no programa do governo Minha Casa e Minha Vida, e aí ela não tem uma casa, ela só vive por aí pedambulando, ela disse em um comentário para uma menina pegar a bicicleta e a amiga Carmen dela e saírem do local. Muitas questões a partir daí, gente, foram criadas. Afinal de contas, quem é essa Carmen, sabe? Essa Carmen não tem um negócio de um dinheiro pra pagar um Uber, por isso que ela está indo de bicicleta, são muitas questões não resolvidas. Mas assim como os Illuminati, nós conseguimos ligar os pontos, nós conseguimos resolver o quebra-cabeça. Lucy, gente, Lucy não está morta. Lucy Vives. Ela tem um pai latino, por isso ela conhece muito da cultura latina. Quando ela diz Carmen, ela faz menção a Carmen Miranda, uma figura muito conhecida brasileira, onde uma mulher cantava cheia de fruta na cabeça e conquistou aí grande parte do mundo. Na época de seu grande auge, Carmen Miranda foi considerada meia brasileira e meia norte-americana, pra poder ter essa representatividade aí em todas as Américas. E aí eu pergunto a vocês, quem é conhecida como a meia brasileira? Eu pergunto novamente, quem é conhecida como a meia brasileira? Exatamente, gente, Camila Capello. E a maior prova de que Carmen está sim ligada à Camila, é que a Carmen vivia com frutas na cabeça. E quando perguntada qual era a fruta favorita dela, ela dizia banana. E qual é a fruta que a Camila mais come, mais ama? Exatamente, banana. Então, gente, Carmen, esse tempo todo, sempre foi Camila Capello. Louise, você acredita mesmo nisso? Ana, eu estava aqui, né, editando aí o vídeo de Pablo, que eu postei hoje aqui no canal, e aí me veio na cabeça esse negócio de Carmen Miranda, de Cameron, de bicicleta, tudo isso envolvido, eu falei, rapaz, criei aí uma teoria. Criei um negócio aí novo. É meio louco? É, eu sou meio desequilibrado? Sou, mas eu sou aquele desequilibrado que tem um canal no YouTube, aí eu exponho no YouTube, aí fica aquele murmurinho. As pessoas esquecem muitas vezes que aqui, né, além de tudo, eu não gosto de humor, né? Ah, Louise, eu não dou risada, não acho engraçado, aí é um negócio do problema seu. Se as piadas não estão boas pra você, você vai pra outro canal, outro channel, e tipo assim, é brincadeira. Eu sou obrigada a dizer que é brincadeira, né? Porque vai ter gente que vai dizer assim, nossa, essa teoria real mesmo é verdade. Quer dizer, eu sou obrigada a dizer que é brincadeira, você vê o nível aí das pessoas. Então vamos que vamos, porque eu não tenho paciência pra quem tá começando, né? Sou tipo uma Suzana Vieira. Mas sabe quem também tá começando? Camila Cabela fazer o álbum, a gente já sabe disso. Mas sabe quem tá expondo aí as coisas? A Ashley Juno. Ah, Louie, você gosta dela? Isso não é importante. Não gosto de ninguém. O que eu quero saber é que a Ashley tá jogando na rodinha aí algumas novidades sobre o CC1. Ela chegou no Snap e disse Bom dia, boa tarde para os brasileiros. Ó, a gente tem aí uma certa importância no mundo. De qualquer sorte, ela foi e disse Gente, tem muita gente me perguntando, né, piado? Por que eu não solto aí uns negócios, não vazio uns negócios do CD da Camila? E eu não vejo por que não. Aí ela postou essa imagem aí de um possível trecho de música ou algo desse nível que é intitulado Banana. E na tradução diz o seguinte, deixa eu ler aqui no Google que é muito melhor. Olha no meu coração e você vai achar bananas o tempo todo. Bananas o tempo todo porque o meu coração é tão amarelo. Quer dizer, gente, eu vou levantar agora pra andar pelo cenário. Porque assim, quer dizer, a gente espera, né, que a Camila vai e saiu da banda. Ah, Luísa, ela saiu da banda. Legal. A gente espera o quê? Que ela comece a fazer coisas relacionadas a couro, relacionadas a óleo diesel, a caminhonete, pochete aqui na cintura. A gente tá pensando que ela vai ver um negócio desse e ela me vem falar de banana. Quer dizer, se não fosse um negócio de uma banana do chão, eu não reclamaria, sabe? Eu ficaria mais contido. Mas não. Então, Camilinha, mona, amor, eu não tô te apoiando pra você falar de banana. Não. Eu quero você com casaco de couro, eu quero você soltando indiretas. Eu quero nomes de música com indiretas. Por exemplo, te amarei pra sempre. Ou então, estou com raiva, não te amo mais. Ou então, você sempre será os meus lindos olhos. Algo assim, sabe? Ou então, ah, comecei a fumar maconha por você. Essas coisas que dá a entender outras. A não ser que banana seja algum código ou alguma coisa relacionada aí. A gente não sabe, né, viado? Pode ser aí também, hein? Estou me questionando agora. E pra completar a questão, a Camilinha estava esses dias fazendo aí um possível ensaio fotográfico. Não sei se é pro encaixe do CD, não sei se é pra publicidade, não sei pra que diacho é. Só sei que parece que ela estava numa piscina aí, sensualizando. quer dizer, Camilinha, não estou dizendo que não quero te ver, amor. De biquininho, maravilhosa. Não é isso. Mas assim, se você já estava falando que não gostava de ser sexualizada, tenta não fazer também na carreira solo que você está mandando na sua carreira agora. Tenta fazer um negócio diferente. Eu daria o maior apoio se tivesse de calça jeans coçando o saco imaginário. De qualquer forma, a gente não sabe aí como é que vai ser esse ensaio, esse photoshoot, se não sei como se diz. Então, o que resta é mesmo a gente esperar. Ah, Luiz, não tem outra alternativa? Não, ao invés de esperar? Não, mano, amor, espera mesmo. Na verdade, você pode morrer, né? E aí você não espera mais. Mas assim, prefiro esperar. E aí, gente, que virou moda todo dia, a Daina e a Ali ficarem só postando... Ah, vou postar umas fotinhas aí, um negócio de uns tiros pra ver como é que eles reavam, viada, vamos. E postam, né? E postam. A Ali trocou ontem a foto de perfil dela do Twitter e aquele negócio, né? Tem gente chorando aí, jorrando água por lugares que eu não posso nem comentar aqui. Eu mesmo não queria dizer nada, mas sinto que tô grávido. Foi um negócio de uma gravidez indesejada. E Daina também foi, mudou também foto, botou foto nova. Quer dizer, gente, eu tô seco. Eu não consigo mais escorrer uma lágrima. Tá seco. Tô sugando a minha alma. Não, não é a sua, é a minha. Eu não sei nem pra quem eu tô apontando. Eu estou ficando maluco. E pra completar tudo isso, ainda teve interação das duas. E pra completar ou piorar ou melhorar tudo isso, ainda teve aí live da Daina no Instagram. Eu já tô aqui precisando de um negócio de uma bombinha rapidinho que se não, eu passo mal. Tá? É rapidinho. E, gente, é o seguinte, eu assisti a live, mas não vou dizer a vocês que entendi. Não é verdade? Ah, Luísa, não tem um negócio de um inglês? Não, meu namor, malmente é português, né? Malmente mesmo. Então, assim, assistir pra prestigiar, né? Assistir pra ver mesmo aquela beleza maravilhosa, pra sentir na pele que jamais chegarei aos níveis, né? Então, tipo assim, só isso mesmo. Mas aí teve gente dizendo que ela até disse que tava com saudade da Camilinha. Então, assim, nessas horas eu agradeço muitas vezes por não ter esse inglês fluente. Porque se eu ouço um negócio desse às três horas da manhã, quatro horas da manhã, é pra acabar, não é verdade? É abrir a janela e se jogar, acabou. Eu acho o seguinte, gente, é muito tiro pra pouco corpo. Eu só sou um. Eu só sou um. Mas, pelo visto, elas não têm essa consciência. Mas agora eu quero saber, lógico, da opinião de vocês, o que é que vocês acharam aí da minha teoria de que Carmen é Camilinha. Ah, Luiz, você não disse que era brincadeira? Sim, meu amor. Entra na brincadeira, né? Você quer que eu mexa na sua barriga pra ver se faz costas? Pelo amor de Deus, entra aí na conversa. Outra coisa, Camilinha aí, essa música, será que é banana mesmo não da música? Pelo amor de Deus, é banana de pijama, é banana na Camila, quer dizer, as coisas não estão começando a fazer nexos. E mais uma vez, tiro da Ali, tiro da Daina, comentem aí também o que é que vocês sentiram? Esse negócio de gravidez parece que tá assolando aí em todo mundo. Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. Hoje no canal já teve vídeo falando sobre a Katy Perry, né, que mudou o cabelo e tá voltando com tudo, a Rihanna, teve a nude aí do Cody, se você não viu, assiste aí o vídeo pra ver. Tem vídeo falando sobre o Brits Awards, né, os indicados, e tem também falando sobre o CD novo da Pabllo Vittain. Então eu vou deixar o link aí pra vocês assistirem, gente, assiste, assiste. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso, falou, já vou.